Você sabia que os humanos são os únicos animais que gostam de comida apimentada? Sério? Eu disse isso muito convencido, a verdade é que eu não tenho certeza se isso é real. Eu li na internet. Nossa, quase acreditei em você. E algumas pessoas acreditam que fé significa aceitar as coisas cegamente, sem questionar, ou que se trata de acreditar em Deus sem dúvidas, mas a fé não é nada disso. Eu sei do que você está falando. Quando eu era mais jovem, eu costumava pensar que a fé era apenas acreditar no que seus pais ou algum padre te contavam sobre Deus. Seus pais e os padres podem ser excelentes professores, porém você terá que dar sua própria resposta às verdades da fé. Alguém pode lhe dizer algo que você deverá verificar, mas você precisa se decidir e responder por si mesmo. E Deus tem que ser alguém confiável, não é? Basicamente toda a história da salvação é a história de Deus nos mostrando que Ele é alguém digno de confiança. E ao longo dessa história, Deus tem nos revelado quem Ele é, como é e qual o seu plano para todos nós. Então isso é fé? O que a fé realmente significa? O Catecismo diz que a fé é um dom sobrenatural de Deus. Para acreditar, o homem precisa da ajuda interior do Espírito Santo. A fé é uma resposta gratuita e pessoal ao chamado de Deus. Mas até a nossa resposta flui da graça de Deus, porque Ele nos permite responder livre e pessoalmente a esse chamado. Imagina que você é apresentado a alguém e passa a conhecê-lo bem. Você sabe cada vez mais sobre como Ele é e ganha confiança. Você tem fé de que o que Ele está dizendo é verdade. Não é algo que acontece imediatamente. E não é uma fé cega ou irracional. Você assume o risco dessa fé. E um relacionamento se constrói sobre a fé que você tem no que Ele diz e em quem Ele é. Sem dúvida, os melhores relacionamentos são assim. Trata-se de conhecer alguém e, em seguida, confiar nessa pessoa. Jesus falou muitas vezes sobre a fé. Sua capacidade de realizar milagres dependia da fé nas pessoas nele. Jesus também foi um modelo de fé porque confiou profundamente no Pai. Uma vez, enquanto estava em um barco, Jesus acalmou a tempestade e se virou para ver seus discípulos que estavam assustados. Jesus acalmou a tempestade apenas com suas palavras e então disse, Vocês não têm fé? O que Jesus quis dizer com isso? Jesus estava perguntando a eles se eles confiavam não apenas no plano de Deus, mas em quem é Jesus e quem é seu Pai. E Ele nos mostrou isso confiando em seu Pai a ponto de morrer na cruz. Então a fé não é irracional. Somos capazes de usar nossa razão ou nossa habilidade de pensar racionalmente de forma sensata para entender quem é Deus e o que Ele nos revelou. Faz sentido que possamos responder na fé confiando no que Deus revelou. A igreja ensina que a fé não se opõe à razão e ao entendimento. No mundo secular, você ouvirá muitas vezes que a fé e a ciência são opostas. Mas isso não é verdade. A fé é uma resposta gratuita e pessoal a Deus. Fé significa render-se à verdade de quem é Deus e qual o seu plano de amor. Então podemos decidir ter fé? Sim, mais ou menos. A fé é um ato profundamente humano e não se opõe à nossa liberdade ou razão. Mas a fé também é um ato possível graças à ajuda do Espírito Santo. Deus nos ajuda a ter fé. Por ter fé, já podemos experimentar a ajuda e a graça de Deus. Nosso intelecto e vontade podem cooperar com esse dom. Parece uma parte super importante na nossa relação com Deus. É um presente e um dos atos mais importantes que podemos fazer. Deus se revelou e temos a opção de responder de alguma forma. Quando respondemos com fé, alinhando nossos pensamentos e ações com Deus e o seu plano, estamos dando o primeiro passo para entrar no plano de amor de Deus para nós. Isso me faz lembrar da primeira vez que eu pulei de um trampolim muito alto. Alguém teve que me convencer dizendo que pular daquela altura era seguro. Eu poderia lhe fazer qualquer pergunta e poderia observar outras pessoas pularem e pensar se seria ou não seguro para mim. Mas quando eu estava na beira daquele trampolim, mais cedo ou mais tarde, tive que pular e confiar, ter fé que nada aconteceria comigo. Eu precisava ter fé em meus amigos, no que eles me contaram e no que eu experienciei. E a fé é um ato humano e espiritual que nos coloca em um relacionamento com Deus. É necessária para a nossa salvação, para o desígnio do amor de Deus para nós. Então a fé é uma resposta livre e pessoal que todos fomos chamados a dar à medida que aprendemos quem é Deus, como Ele é e o que nos revelou. Mas também é um dom do Espírito Santo. Acreditamos na verdade e confiamos na pessoa que a revelou para nós. Exato! E Deus é a própria verdade. Ele quer que entendamos quem Ele é e o que Ele nos revelou. Mas no final do dia não se trata apenas de entendê-Lo e pronto. Ele nos convida a entrar na fé, dando-lhe tudo, até mesmo nossas vidas. Porque Deus nos provou repetidamente que podemos confiar nele. E aí E aí E aí E aí E aí